Você vai morar onde? Ô rapaziada, vou morar em BH mano, se tá tudo certo, tá ligado? Mas você é do interior de Minas? Do interior de Minas mano. E você vai fazer o que de faculdade? Eu vou tentar fazer... Se pá que eu quero ser polícia mano. Caralho, felizasso aqui mano. Caralho, que merda? É isso ai meu, tão junto. Agora é só mandar Gameplay. Agora eu vou fazer live todo dia mano, se pá ai véi. Toda área mano. Você é bom no Quiana? Eu sou mano. Eu já cheguei a pegar quase D2 com jogante Quiana, tá ligado? E aí agora você tá mandando um bootcamp aqui no... Que é o que você tá aí? No diamante 4 mano. Cara, eu vou mandar pro amigo meu aqui, Pipe. Ele é seu fã também mano, vou falar com ele. Pô, fala pra ele dar um sub. Fala pra ele dar um subzão. Caralho, vencei. É 73 pessoas mano. Que louco, véi. Caralho, passa um áudio aqui mesmo. Como é que passa áudio aqui mesmo? Fã que é muito fero, fero é você, fero. Fero é o Pipe aí mano, o cara é brabo. Essa vai ser a sua hora de se consagrar, véi. Caralho, eu tenho que concentrar não. Não, tem uma vene lá, véi. Essa é a sua chance de brilhar. Você quer brilhar? Essa é a sua chance. Aquela vene ali, a meta é deixar ela a 0,20. Bora, Fandinho. Beleza. Foco, foco, força e fé, Fandinho. Rapaziada, eu vou tentar focar aqui mano, depois eu agradeço pelos... Caralho, tem muita gente na live mano. Meu Deus do céu. Bora, Fandinho. Só torce para os caras não mandar caule e travar o PC, véi. Caralho, mas tá caindo muito folo aqui mano. Senta e quarenta pessoa, cara. Caralho, véi. Meu Deus do céu, eu não consigo concentrar não. A CAD, foda-se. Aí foi matar a vene vinte vezes. Caralho, mano. Ou você quer matar o greve? Caralho, eu não consigo concentrar, pinto. GG, meu du bugou. Que isso, vai ter muita gente aqui, mano. Me fudendo, cara. Parabéns, chat. Bugaram o meu duo, parabéns. Não, Fandinho, na moral, foco. Foco, irmão, foco. Você tá agora... Mano, valendo o título, tá ligado? Não pode deixar, véio. A torcida do nervosismo, tá ligado? Toma conta. Caralho, mano. Você é o matador, véio. Você que traque o máximo. Aquela vene ali tem que morrer vinte vezes, Fandinho. Web live todo dia, foda-se. Streamer, novo streamer agora. Vira stream, meu Fandinho? Eu dei streamer agora, foda-se. Ah, Pip, saiu com um de vida aqui, Pip. Deixar o Wave assim, rapaziada, pra... A Wave voltar pra mim. Caralho, Fandinho. Dando dicas ainda, velho? Dando dicas. Dicas apenas. Só uma dica aí pra quem quer ser mono aqui, ó. Pegar level 3 e ir pra cima do cara, tá ligado? Foda-se. Fandinho. Sorte que o Du tá em alta, né, velho? Aqui, ó. Tá em alta. Aí. É o Du, né, velho? Já tamo na sinergia. É o Du, é o Du. Só pode ser o Du, velho. Pô, ajuda eu puxar aqui, pô. Vão ficar devendo. A vene já tá 0,2, Fandinho. Ô, Fandinho, você fez pro Earth, né? Eu tava... Fiz, fiz, fiz pro Earth. Tá safe? Tô aqui, tô aqui. Vai, Fandinho. Dale, dale, dale. Tá comigo, porra. Nossa, cê é louco. É o Du, mano. Cê é louco. Mano, hoje é um dia que vai ficar marcado na sua vida, Fandinho. Cê tá jogando LOL e cê tá feliz, mano. Pera, já tá marcado já, Du? Pipe, porra. Tem que fazer minha história aqui nessa porra, mano. Ajuda aqui, Fandinho. Não, só dá. Aqui, aqui, ó, o Graves. Vem, 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 Fandinho. Fandinho do céu. Meu amigo. Falou. Caralho, tava sem, mano. Meu amigo. Que merda. Criminoso. Não sei o que eu tô fazendo aqui, não, mano. Que porra, velho. Ai, Fandinho. Tô conseguindo jogar nessa merda, velho. Cê tinha que ter lutado o Graves, mano. O Catarino pôs 6 ali. Não tinha como burstar ela, não. Que que deu, hein? Deu ruim aqui. Sumiu aqui. Ai, morri. Eu não tô conseguindo jogar, mano. Igual eu jogo, tá ligado? Matei. Meu Deus. Corbinoso. Eu não tô conseguindo jogar igual eu jogo, mano. Relaxa, irmão. Respira. Respira, respira. Tá comigo. Ó, a Vayne tá 2-3 ali, Fandinho. Tira tudo da cabeça e só mentaliza a Vayne, velho. Ó, ela tá 2-3 e ela tem que ficar 2-20. Eu vou chorar aqui, ó. Vou chorar, vou chorar, vou chorar. Vou chorar, Fandinho. Ó, ajuda aí, Fandinho. Ai, eu vou morrer. Fandinho. Meu amigo, Fandinho. Tá o Orph 2x1, é o Du, porra. Eu ia flechar, mas sei lá. Relaxa, relaxa. O Fandinho, você já joga logo quanto tempo? Dois anos. Dois anos? Eu era Bronze 5, mano. Era Bronze 5. Chegou lá no Bronze. Meu amigo. Só combo diferente. E quando você era Bronze, assim, você assistia a quem? Ninguém, mano. Não tinha internet pra assistir ninguém, não, né? Ela tinha podre. E o Fandinho vai casar agora, né, velho? Casar. Ah, vou casar. Vou casar e stream, né, mano? Agora é só stream. Ah, agora começou, velho. Olha lá, olha no lance. Pega Vayne. Boa, Fandinho! Eita, a Catarina também é bom pegar esse papo. Vai! Eita, Fandinho! Vai, Fandinho, pega! Ah, pô, já pegou todo mundo, já, pô. Que isso? Fandinho, você está descontrolado, velho. Pera que eu estou descontrolado, pô. Mano, o Fandinho caiu, velho. Fodeu, Otário. Mano, é muita zica, né, velho? É esse Fandinho, velho. Tá ruim, tô foda-se. Esse cara foi mandar call ali na live do Fandinho, travou. Mano, quanto que custa aí o Mooshat? 2.300. Tô rico. Mano, vou até botar a música, eu acho que meu duro. A internet dele não caiu. Morreu. A internet dele não caiu, não. Despencou. O moleque é uma gente filha, né? Eu gostei dele. Será que ela vai ali? Formar wave? Ei, amigão. O pior de tudo é que o Fandinho caiu, mas eu vou ganhar, velho. Mas pelo amor de Deus, eu tô jogando... E aí, e aí, e aí? Voltou, mano? Mano, a luz caiu aqui na cidade. Ah, mas voltou, né? Tá em casa, velho. Ah, mas o game tá encaminhado aqui, amigo, ó. Você quer uma notícia boa, mano? Você tá valendo 150 de gold ainda, velho. Tá safe. Tô conseguindo aqui entrar, mano. Tô conseguindo aqui entrar, mano. Pô, aí é foda, Fandinho. Aí não vai ganhar por ele. Ai, morri. Cê é louco? Fandinho já voltou como? Botou geral no muro. Agora eu entendi porque cê quer ser policial, mano. Pô, cê tá ligado que... Tá ligado que cê não vai ganhar ponto esse game, né, Fandinho? Infelizmente. Quero mesmo? Eu acho que sim. Nossa, e aí, troco. Vou ganhar, vou ganhar. Morri, Fandinho. Bom, eu matei dois. Se cê matar os outros dois ali, acaba. Olha o Fandinho como ele vai na velocidade. Tá focando o Nex. Ah, e cê tá troll, Fandinho. Fandinho tá no modo expectant, guys. Nunca feedou, Fandinho? Primeira vez? Nunca feedou, Fandinho. Nunca feedou, tá ligado? Por isso que eu sou diamante 4. Vou chover, Fandinho. Tá lá. Caralho, carreguei o Bip, mano. Cê é louco. Vê quantos pontos cê ganhou aí, Fandinho. Não, ganhei ponto não, mano. Não ganhei ponto? Mas cê perdeu ponto? Ah, não, mano. Perdi também não. Eu tô com zero, tá ligado? Cê só não tá challenge por causa da luz da cidade, né, ô Fandinho. Cipá, mano. Cipá, tá ligado? Demorou. Vamos a saideira aí, pra fechar. Mas, mano, try hard.